Quem Tem Mulher Quem Tem O Burro Empagador Eu Corto Ele Na Espora E A Mulher Namoradeira Eu Faço O Coro E Mando Embora Tem Prisioneiro Inocente No Fundo De Uma Prisão Tem Muita Sogra Encrenqueira E Tem Violeiro Em Brulhão Pros Prisioneiro Inocente Eu Arranjo Advogado E A Sogra Encrenqueira Eu Dou De Laço Dobrado E Os Violeiros Em Brulhão Com Meus Versos Estão Quebrados Bahia Deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu Me Orgulho Baiano Não Nasce Burro Gaúcha O Rei Das Cochilhas Paulista Ninguém Contesta É Um Brasileiro Quebrilha Quero Ver Cabra De Peito Pra Fazer Outra Brasília No Estado De Goiás Meu Pagode Está Mandando O Bazar Do Valdomiro Em Brasília É O Soberano No Repique Da Viola Balanceia O Chão Goiano Vou Fazer A Retirada Despedir Dos Paulistanos Adeus Que Eu Já Vou Embora Que Goiás Está Me Chamando A Do Valdomiro Em Brasília A Do Valdomiro Em Brasília Eu Estimola Em Brasília